A vida, a vida, a vida, cada época é um espírito e uma vida colorida Chegou na verde floresta, a vida, a vida, a vida, cada época é um espírito e uma vida colorida É batatinha, é batatão, é abacata na quiloteira É batatinha, é batatão, é abacata na quiloteira Chegou na minha saltinha, eu vou dar um vaso frio Essa vida é tão bela, se quiser essa harmonia Chegou na minha saltinha, eu vou dar um vaso frio Essa vida é tão bela, se quiser essa harmonia É batatinha, é batatão, é abacata na quiloteira É batatinha, é batatão, é abacata na quiloteira Chegou na verde floresta, a vida, 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 a É a papata da quiloteirão É batatinha, é papatão É a papata da quiloteirão Rauch! 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 Não aboia você comigo não, né? Não, não, não. Não, não. Não, não.